Música Quem sabe abrir? Eu sou! Então é você! Hummm, tô sentindo um cheirinho de novidade Tá no ar, um programa de dar água na boca Cozinhadinho! Comer bem nunca foi tão divertido Nathelinho, eu, a Giovana, a Elis e o Vitor Vamos aprender cozinhando com a nutricionista Andréia Não é chocolate em pó? Não, é cacau Durante 26 episódios, ela vai mostrar como tudo pode ficar mais gostoso e divertido Ai, que nem um astronauta Ai, que delícia, ficou um beijo Vamos descobrir que comer bem é uma delícia E o prato principal é a saúde Ele leva um ingrediente especial O combate à diabetes, desnutrição, obesidade infantil E a intolerância à lactose Andréia, é verdade que quase tudo tem açúcar, né? Tem muito açúcar, quase tudo, né? A gente tem que mudar esse palanato das crianças Diminuir essa quantidade de açúcar, isso é um exagero, não é? Aê! Nossa, que lindo! Tá grossa! Na nossa cozinha, a gente coloca a mão na massa e prepara as receitas pra lá de gostosas Vamos experimentar, comer com os olhos, sentir tudo quanto é gosto, ouvir histórias e viajar pelo mundo dos sabores Acho que tá bom, né? Tá, tá bom A turma vai passear bastante, trazer frutas e legumes fresquinhos da feira Conversar com quem entende do assunto, conhecer a origem dos alimentos, fazer um piquenique, visitar lugares girados Pedro, já tá tudo pronto Vamos, vamos! Que tal vocês fazendo um passeio especial? Ótimo, legal! É, vamos lá! Que passeio é esse? Vocês vão visitar uma plantação de trigo Nossa! Já foram no Marantz? Esse trigo aqui, ó, ele tá com 60 dias de plantado Ele é voltado pra planificação Tem teores de nutrientes, que facilita a moagem e o teor de glúten Nossa, isso já foi muito legal, né? Um número bem lindo Oi, gente! Oi, Vila! Vamos ver se ele é até Cozinha, Vila! Comer bem nunca foi tão divertido Bom apetite! Comer bem nunca foi até Obrigado.